Rapaziada, deu a louca na Epic Games e basicamente duas armas voltaram do cofre pra dentro do jogo. Tá no modo arena, tá no casual e basicamente agora a gente tem a tática e o rifle de infantaria de novo. A famosa mungral, né? A gente chamava essa arma aqui de mungral. Cara, do nada, velho. Simplesmente a Epic Games voltou com essas armas e a gente vai tá fazendo uma gameplayzinha aqui pra testar elas e ver se elas tão boas novamente, se a tática tá dando bastante dano. A última vez que ela saiu do jogo ela tava ali mais ou menos, não tava muito forte. E o rifle de infantaria quando saiu do jogo era uma das armas mais quebradas que tinha. Então eu quero ver se ela continua quebrada sim. Vamos ver se a gente encontra nessa partida e let's go. Você tá afim de uma vantagem competitiva? A Stealth Controles tem o melhor custo-benefício em controles personalizados de Playstation 4 e Xbox. Utilize o código de cupom OPEDRO e ganhe um descontão na hora de realizar sua compra. Link aqui na descrição. Vamos lá, rapaziada. Vamos tentar rushar, velho, o máximo possível. Porque eu quero achar essas armas no loot de alguém, cara. Não sei se vai ser tão fácil da gente achar elas aqui no drop, né? Mas no loot de alguém certamente a gente encontra. Tô jogando aqui no casual mesmo pra ficar mais fácil da gente testar. Porém, como eu disse na intro, ela está presente tanto no modo arena quanto no casual, velho. Então a Epic Games simplesmente ficou louca. Do nada eles colocaram as armas aqui sem avisar nem nada. É bem difícil deles fazerem algo assim e ainda nem era dia de atualização. Foi numa segunda-feira que eles colocaram. E, inclusive, já achei a tática aqui, rapaziada. Vamos ficar com ela. Vamos jogar a 12 improvisada fora. Não sei se é a melhor das ideias, porque a tática vocês sabem, né? Aqui outra tática verde. Mas como eu ia falando, é muito pouco dano, velho. Eu nunca gostei muito de jogar com ela. Prefiro sempre a Spaz ou outras 12 quando tem no jogo. Mas quem sabe com a tática roxa ou lendária isso não mude, né, cara? Dando aí mais uma opção pra quem não gosta de jogar de 12 primal, por exemplo. Ficar entre a Spaz e a tática roxa ou lendária, né, guys? Ah, a propósito, rapaziada, não dá pra fazer nenhum processo de criação com a tática. Ela já é como se fosse uma arma criada, né, cara? Eu acho que ela seria uma arma mecânica no caso, né? Então não tem como fazer nada com a tática. Rapaziada, uma dúvida que eu tive aqui agora. Será que com a 12 improvisada a gente consegue fazer uma... Olha aqui, ó, tem uma 12 improvisada. Uma tática, velho? Vamos tentar aqui, rapaziada. Ok, não tem como fazer a tática com a 12 improvisada, então. E será que com o rifle improvisado a gente consegue fazer um rifle de infantaria, rapaziada? Eu vou ver se eu encontro um aqui, então, pra gente estar testando, velho. Quem sabe, né? Ficaria mais fácil da gente fazer esse vídeo aqui também, velho. Porque eu não tô encontrando. Opa, nossa primeira vítima. Segunda vítima, no caso. Nossa, eu joguei o cara longe, rapaziada. Que isso? Puxar nele de tática mesmo, estourei. Nossa senhora. O que eu fiz com esse mano, velho? Temos que ser rápido, porque tem outro cara aqui, eu acho, rapaziada. Jurava ter escutado outra build aqui, mas eu acho que eu tô doidão. Mano, minha última esperança vai ser tentar ficar indo em drops, cara. Porque eu não tô achando mesmo, rapaziada. Esse cara tá de spas, velho. Toma cuidado com ele. Nossa, que isso. Que azar, velho. Beleza, pegamos uma killzinha. Cara, eu vou pegar a spas dele. A tática a gente já sabe como funciona. Eu quero mesmo um rifle de infantaria pra ver se tá roubado igual era antigamente, velho. Mas tá complicado, hein, rapaziada. Beleza, ele tava com a tática roxa. Isso. Tática lendária, rapaziada. Let's go. Vamos jogar com essa aqui, pelo menos. Já uma coisa. Ah, não. Tava sem bala, se não tivesse matado. Me diz que você tem ela, amigão. Tem? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Cara... Não, não tinha, cara. Ok, rapaziada. Ninguém com a arma na partida. Não teve o que fazer. Eu vou puxar uma outra aqui só pra procurar ela, cara. Eu só vou procurar essa arma pra gente tá testando aqui. Vou botar ali um crefinho curtinho deusando ela pra ver se ela ainda tá roubada, rapaziada. Let's go. É, clã, mais um win. Nada, cara. 11 kills e nenhum dos players tinha a maldita arma, cara. Como eu vou fazer pra encontrar isso? Eu acho que eu vou atrás de drops agora. Sei lá, velho. Nossa, finalmente, rapaziada. Olha o que eu encontrei. Rifle de infantaria dourado, cara. Eu não acredito, mano. Eu tive que vir pro modo equipe tumulto pra encontrar ele, porque não tava dando no casual. Eu simplesmente joguei umas 10 partidas. Eu ganhei, tipo, umas 5 de 10 com muitas kills. E mesmo assim, nada, cara. Eu não encontrava. O único jeito de encontrar foi na última partida e um drop, cara. Eu encontrei um drop na última partida e instantaneamente eu morri 200 de arco. O cara me acertou, velho. Que azar, mano. Mas, ok, entrei no equipe tumulto e depois de muitas partidas também, finalmente encontrei o dourado. Eu cheguei a achar o verde, porém eu queria mostrar o dourado aqui pra vocês. Mas foi interessante pra gente ver que tem todas as raridades aqui, cara. Ok, tem os carinhas aqui. Mano, esse rifle é muito... Olha esse 79HS nessa distância, rapaziada. É muito dano, velho. E, tipo assim, por que eu tô tão empolgado com essa arma, rapaziada? Eu já explico pra vocês. Deixa eu só resolver esse problema. Eita, atirei no cara errado. Eu atirei no cara errado. Mano, por que eu tô tão empolgado com o rifle de infantaria dourado, rapaziada? Porque eu acho que ele pode fazer uma grande mudança no meta. Principalmente se for fácil de encontrar. Eu não sei se foi azar meu de não encontrar de fato nenhuma cor em nenhuma partida. Ou se o drop que tá difícil mesmo. Mas, se ficar um pouco mais fácil de encontrar esse rifle, ele pode fazer uma mudança muito grande, cara. Por quê? Esse rifle aqui não é automático, né, cara? Então, você não consegue segurar o dedo e dar aquelas rajadas como o de Scar, por exemplo. E, muita gente usa, por exemplo, a Scar e uma Spaz, mano. Onde você consegue dar um dano de Spaz e finalizar o cara de Scar. Porém, com esse rifle aqui é um pouco mais difícil de fazer isso. Então, o que ele pode acabar fazendo com que aconteça, cara? Que a SMG entre no meta, onde as pessoas estariam levando uma Spaz, uma SMG e esse rifle de infantaria. Ou até mesmo que a própria tática entre no meta, onde a pessoa só levaria a tática. Ela conseguiria usar a tática ali pra dar dano e finalizar seus inimigos. E usar essa arma aqui pra atirar mais de longe, cara. Então, ela pode fazer uma grande mudança no meta, porque essa arma aqui é muito forte, mano. E é isso que eu vou mostrar pra vocês. Principalmente pra quem não participava do jogo, quem ainda não estava jogando. Enquanto essa arma estava no jogo, né, rapaziada? Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui um pouquinho do estrago que essa arma faz, rapaziada. Vamos só esperar o PVP começar aqui pra vocês verem a força dela, velho. Ó, rapaziada. Vocês conseguiram perceber aqui e pelo comecinho que ela dá 44 no corpo e 88 na cabeça. Pelo menos isso a curtas distâncias, né? Quanto maior a distância, esse dano vai reduzindo. Agora, pensa uma arma que é super preciso, ó. Você tem a precisão imediata aqui. Você mirou, ela já está totalmente precisa. Dando esse dano todinho que ela dá, cara. Tipo assim, 70 HS, por exemplo, em distâncias grandes. Pensa isso na mão de um pro player, cara. Aqui tem uma mira insana. Cara, simplesmente é uma das melhores armas do jogo, sem dúvidas, velho. Olha isso, mano. Essa arma destrói, cara. É um dano muito grande. E ela até que atira rápido. Apesar de não ser automático, se você tiver um gatilho bem rápido, cara, ela atira bem rapidinho mesmo. Olha isso, guys. Ok. Olha isso. Ela atira muito rápido, clã. E é totalmente preciso o tiro. Ó, guys. Um carinha bem longe. O tiro totalmente... O tiro, né? Não é uma mira. O tiro totalmente preciso, rapaziada. Muito boa essa arma, velho. Ó, um carinha longe. Jáço, 80 HS, mano. 80 HS e 40 no corpo, mano. É insano essa arma, cara. Olha isso. O clã é muito boa essa arma, velho. Mano, o que que é isso, guys? Basicamente, os tiros vão todos retinhos aonde você atira, cara. Isso é perfeito, mano. Se você tem uma boa mira, você é muito beneficiado por usar essa arma. Mano, não tenho o que dizer, velho. Simplesmente a minha arma favorita do Fortnite, rapaziada. Simplesmente a minha arma favorita, velho. Mano, de perto ela também não deixa a desejar, não, cara. 88 HS, mano. É igual uma 12, cara. Melhor usar ela do que a tática, que ela atira bem mais rápido, velho. Olha isso, mano. Melhor do que usar uma 12, velho. Olha isso. Ainda foi a última kill, foi a minha. O cara veio de 12, veio com outras armas e mesmo assim eu consegui levar ele com essa arma aqui, que, mano, na minha opinião, é uma das melhores armas do Fortnite. Eu gosto muito dessa arma. E a versão dela azul e verde também não deixa a desejar, não, cara. O dano é um pouquinho menor, mas mesmo assim é muito boa também. Rapaziada, deixem aqui nos comentários o que vocês acham dessa arma aqui. Pra mim, ela vai fazer uma diferença muito grande no meta do Fortnite. Se você gostou desse vídeo, deixa um likezão pra fortalecer. Se inscreva no canal pra acompanhar mais vídeos como este. E, cara, é basicamente isso. Não tem mais muito o que falar. Agradeço todo mundo que assistiu. Ah, e na verdade, só tem uma coisinha pra falar sim. A Epic Games fez umas outras pequenas mudanças no jogo também. Agora tá dropando mais peça mecânica, tá muito mais fácil de conseguir. E você consegue encontrar mais dessas armas normais, digamos assim, tipo a M4, esse próprio rifle. Armas que não sejam improvisadas, tá muito mais fácil de encontrar nos baús e em outras formas de loot. Então, foram essas mudançazinhas que a Epic Games fez basicamente. E agora sim é isso, velho. Não tem mais muito o que falar. Agradeço a todo mundo que assistiu. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!